E aí galera, só botar aí, os caras tão doando aí, cobrando Tip, uma corjetinha, não dei nada, porque a esposa do Emílio deu, não dei nada, sou pobre, bora Vambora, piazada, vamos subir, já visitamos aqui, já visitamos aqui, o Emílio vai puxar a frente aí, e eu vou atrás dele, porque senão eu deixo ele pra trás, sacanagem, subindo aí, devagarzinho, vamos subir, que tem 11 milhas, são 20 e poucos quilômetros, não dá isso tudo não, 10 a 16, 11 a 17 quilômetros mais ou menos, pra cima, e subindo papai, vamos pra frente Ó, moto, hein, é moto, hein, filho, moto e curva, moto e curva, hein, moto e curva, hein, quase que dá pra raspar pedaleiro, até dá, mas não vou não, moto não é minha, também não sei, vai que eu caio, né, quem sabe, ai, ai, vamos pra frente, bonita aqui a região, hein, ó, tinha uma placa ali, motorcycle high crash area, motocas, área de alto índice de acidente nas próximas 11 milhas, ou seja, tem que segurar o pé, tem que segurar o pé, papai, tem jeito não, ó, e mesmo na serra os caras fazem as curvinhas deitadas de alta, velho, pro cara curvar de beleza, ó, tá passando lá embaixo na estrada, hã, tão afim? Hã, ó, se os caras andam acelerando, velho, na esportiva atrasa aí, não tem o que fazer, quer passar, passa, filho, quer passar, passa, porque eu não vou parar minha moto pra você passar, mano, se vira aí, acha seu ponto, passa, não encosta na minha moto, ó, nossa senhora, olha isso aí, mano, os caras confiam demais no freio, mas, design deles, né, aqui estamos descendo uma parte, vamos subir outra. Tchau, tchau, tchau. Cara, os caras vão muito rápido, tá louco, tá louco, mano, os caras vão muito rápido, por isso da acidente desesportiva, bombando no bagulho, tá louco. Aqui, se não me engano, já trocamos de estado americano, tem um lagão aqui, que é tipo uma represa, bom, e, quase gasguei, tem alguma parte pra subir ainda, viu, aqui é a hora, se alguém quiser cortar, a hora é agora, meu filho, tem um cara andando atrás de nós, hein, não sei o que ele quer, olha que bonito esse lago aqui, no meio das montanhas, aqui no Smokin' Hills, já, acho que já estamos no estado do Tennessee, de novo, uma parte aqui do Tale of the Dragon, a maior parte, na verdade, fica no estado do Tennessee, acho que já estamos há algum tempo no estado do Tennessee, pelo menos é o que dizia o mapa que nós vimos lá naquele restaurante, lá embaixo. Show! Bora pra frente. Fala, lagunizada, chegando no final aqui do Tale of the Dragon, e chegou o momento de despedir, né, cara? Despedir aqui do Emílio e da Colin pra gente continuar a viagem aí. Valeu, galera. Agradecer demais, meu irmão, a recepção aqui nos Estados Unidos, fantástica aí, ó. O cara fez uma puta função aí, reservou hotel, correu atrás de cabo de computador que estragou, fomos almoçar, fomos fazer um rolê, e viemos fazer o rolê junto, e é isso aí, cara, mandou o ciclismo, é isso aí, ó. Parceria, irmandade, que a gente vai conquistando aí ao longo do tempo, né, cara? Valeu demais, meu irmão. Valeu. Obrigado, velho. Eu que agradeço, valeu. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, até a próxima. Tamo junto. Valeu, com certeza. Valeu, obrigado. Ok, alright. Com o sentimento de ter cumprido uma missão, fizemos a tão famigerada serra Tale of the Dragon. Mas uma surpresa muito maior ainda estava por vir. Inocentemente, pensei que a serra se resumia apenas às 11 milhas que nós fizemos, que passou rápido. Fiquei até um pouco decepcionado, mas o melhor ainda estava por vir. Troquei aqui a bateria da câmera americana, parei nesse negócio aqui, tem uma igreja, um cemitério, e um treco abandonado ali. Tá dando até medo. Vamos meter o pé, né, pai? Parece fantasma, hein? Tá louco, papai? Vambora, meu filho. Vambora porque... E os problemas começam a aparecer. O carregador de celular não está funcionando. Que beleza, hein? Uma bosta. Porque a bateria não vai durar quatro horas nunca. Cinco horas. Mas, vamos pra frente, né? Opa! Opa! Curvinha fechada, papai! Ó! Só nas curvas da lestrada. Cara, uns casinhos de filme terror, que Deus o livre, hein? Culpa de Hollywood, né? Uh! Vamos pra frente. Nesse camburão aqui. Bora, papai! Ó! Um monte de carro, velho. Tem umas relíquias aí, hein? Os carros da década de 70 ali, meu filho. A década de 70, os carroços. Deve custar bom. Ó, tem uma caixa de Correia. Isso aqui tem uma casa. Ó, tem uma casa ali, velho. No meio do mato. Hoje, filme terror. Total! Mal lugar é bonito. Não dá pra reclamar. Mais uma sequência de serrinha aí. 13km. Que eu acho que vai bater no Interstate. Não sei também. 13km. Halston. RD. O que é RD? Rodovia. Rodovia. Road. É isso. RD Road. Com certeza. Halston. Road. Então vamos, né? Tava agradecendo os parceiros aí, cara. Eu tava falando do Dennis, da V2 Motorhub, que proporcionou aí pra gente, juntamente com a Royal Field, Porto Alegre, do Grupo ReMotors, né? Que é Porto Alegre, Curitiba e Londrina. O empréstimo lá, o comodato da Scran 411. A moto que nós fizemos a primeira perna da viagem lá no Brasil. E que vai ter uma segunda perna ainda, tá? Muito em breve. Quando eu retornar. E... Porque não deu tempo de fazer as duas pernas antes do voo. Então eu tive que fazer uma perna só. Tá? Então quem não entendeu isso aí, também entenda que foi isso que aconteceu. Beleza? Bridge Narrow. Ó, tem um gato no meio da rua. Sai daí, gato. Ó. Cara, paradisíaco aqui o lugarzinho, viu? Pra rodar de moto, coisa melhor não há. Aí, ó. Agora aonde? Reto. Reto. Reto, porque pra cima acho que é Private Property. Propriedade Privada. Ó, bonitinha. Essa fazendinha americana aí, ó. Coisa da década de 70, meu filho. Cê, pá, coisarada. Imagina. O povo morando no meio desse mato. Deve ser muito doido. Deve ser legal. Remete ao ciúme terror. É o único que eu consigo pensar. Uma casa de madeira no meio do mato. Com o carro velho parado na porta. Quem nasceu na década de 80 sabe o que eu tô falando. 80, 90. Quem nasceu em 80 e 90 sabe o que eu tô falando. Comenta aí se cê sabe. Beleza? Bora pra frente, papai. Cara, vou falar só uma coisa. O Emílio parou ali, despediu de mim. Falou que tinha terminado o Tale of the Dragon. O Rabo Dragão, mas não terminou não. Já tem mais. Olha isso aqui, meu filho. Olha essa curva aqui, americano. Vê se a GoPro vai pegar isso aqui. Olha isso aqui, ó. A estrada lá embaixo passando lá. Aqui sim. Aqui é a parte rio do rastro do negócio. Aí sim. Agora eu fiz um rio do rastro aqui, ó. Hã? Ó. Olha aqui no GPS aqui, ó. No celular. Agora acho que vai acabar. Era a última parte, eu acho. Opa. Menui velocidade. Você passa a batida, americano. Escutaram o motorzão de seis canecas aí? Vum! Vibrando. Olha aí, ó. Aqui, ó. Ó. Curvinha. Ixi, Maria. Jogar a moto de lado. Mas curva bem, viu? A bichinha. Curvana cinquantinha por hora, né? Só pra segurar. Ó. Caramba, hein, cara? Aí até é o Dragon mesmo, hein? Aqui, ó. Agora planeou de novo. Pô, Emílio, você perdeu, papai? Perdeu o finaleiro do Dragon? Será que vai ter um Porsche lá pra me tirar uma foto e mostrar pra ele? Se tiver, eu paro. Aqui já virou um... Campão aberto aí, mano. Nossa casinha melhor. Coisarada aí. Parece que tem um bairrozinho assim, rural. É, eu vou passar de uma cidadezinha. Acho que aqui é a cidade já. Cidadezinha interior dos Estados Unidos. Aí, ó. Caralho, velho. Cidadezinha, mas tem tudo. Igual a cidade interior mesmo. E é uma cidade interior. Chama... Kensington, acho que é isso mesmo. Quem é? Não consigo ler agora. Se não, eu vou bater a moto. Olha aí. Coisa linda, velho. Caramba, hein? Moto, expedição sozinha nos Estados Unidos, meu filho. Olha que coisa linda. Os mailboxes, caixas postais aí no meio da rua. Passa o carrinho, distribui. Parece um bairro, cara. Olha aí. A cara da tranquilidade. Rodovia passa no meio do negócio. Pestinha simples. Tem que andar 25 milho por hora. Acho que eu tô andando até rápido, mas... Que aqui é foda, né? Daqui a pouco aparece uma polícia aí no trem qualquer. Olha os carrão. Os rodão. Coisa pra criança. Tranquilidade. Tem que andar devagar. Não adianta. Até passar essa área aqui. Vamos virar a esquerda e direita lá na frente. Na Carpenter's. Carpenter's Great Road. É, lá mesmo. Então vamos, né? E eu acho que vamos fazer um caminho de interior aqui. Vai ser legal isso aí, cara. Pra quem andou na highway aí do sul dos Estados Unidos até agora. Vai ser fantástico isso aqui. Olha que bonito, americano. Tá curtindo a viagem, hein? Ó, tem um intersection aqui. Onde... Podemos virar aqui. Então vamos virar. Já tem um postinho. Se precisar de um petróleo, mas não precisa ainda. Lembra que tem que fazer o party. E vamos embora. O outro saiu no meio. Não, me deram uma estradinha até meia boca aqui agora. Tem uns buraquinhos, hein? Começa a sair das raio. Ué, o cara acha buraco até nos Estados Unidos, hein? Tô te falando, rapaz. Não tem nada 100% perfeito aqui, ó. Vamos remendo aqui. Uns três aradas. Fique escondendo. Olha que bonito isso aqui, bicho. Caralho, velho. 35, doidão. Não é pra você fazer speed, não. 35 milho por hora. Tem que andar parando. Mas nós vamos pegar uma highway daqui. É porque é área urbana. Tem que respeitar. Olha esses casos aí, mano. Será que o cara veve feliz? O veve é foda. Será que é veve feliz? Não sei. Não sei não. Só sei que foi assim. Carrinho e tal. Hyundai, SUV, SUDU. Ah, isso aqui é os que eles chamam de suburbs. São as regiões afastadas da cidade. Tem galera que vem pra morar, assim. Tipo, uns condomínios, assim. Mas não é, porque não é fechado. Porque não pode passar. Ô, doidão. Tem que entrar aí. Tem que parar. Tá vendo a placa de padre ali? Então vamos. Vamos pra frente. Tem coisa pra ir. É, gurizada. Finalizamos mais um dia de viagem. Pela Tale of the Dragon. Já finalizando a serra. E partido, sentido, o estado de Ohio. Na cidade de Columbus. Mas, quero falar pra vocês o seguinte. Você que chegou até aqui. Quer apoiar essa viagem? Quer se tornar um apoiador? Você pode, como outras dezenas de pessoas. Na realidade, mais de uma centena de amigos do canal. Nos ajudaram nessa moto. Expedição sozinha nos Estados Unidos. É muito simples. Só clicar nesse link que tá aparecendo na tela. E dar o apoio aí pra gente continuar essa moto-expedição. Com o sentimento de dever cumprido. De missão cumprida. Espero encontrá-los no próximo vídeo da série. Um abraço. E daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí